Vamos lá, vou te dar mais um exemplo aqui, ó Pega esse acorde aqui agora, Dó menor 7 Quais são as próprias notas que o acorde te dá, ó Dó, Sol, Si bemol aqui, Mi bemol aqui Se eu colocar em sequência, fica Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol Então vem pra cá, ó Ali Então já tá aqui, ó Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, né Se eu colocar essas notas aqui embaixo E agora aplicar aquela regrinha Aqui eu posso ter Ré ou Ré bemol, certo? Posso ter Ré ou Ré bemol Vou até fazer assim, ó Pra gente saber que essas são as notas que a gente tá acrescentando ao acorde Aqui não tem jeito Vai ter que ser um Fá Se eu tentar outra nota Vai dar um tom e meio E eu não quero E aqui eu tenho O Lá bemol Ou o Lá Ó Lá bemol ou Lá Pronto Aqui eu tenho essas opções Agora como que eu vou combinar isso aqui? Eu posso ter então Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá e Si bemol E eu posso ter Dó, Ré bemol Combinando todas elas Então as opções todas que a gente vai ter vai ser assim, ó Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol E esse eu não vou esquecer de nenhum Qualquer coisa deixa aí no comentário Mas eu acho que são quatro só Ó, tem essa opção Vai ter a opção de Ré com Lá bemol aqui Vai ter a opção de Ré bemol e Lá bemol E vai ter a opção de Ré bemol com Lá Acho que são só essas quatro aí Aqui só tem uma possibilidade Aqui tem duas, aqui tem duas Acho que dá quatro mesmo Em suma São essas possibilidades E assim, se a gente quiser saber o nome das escalas Ó, essa primeira aí Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá Essa aqui é um Dórico É um Dórico Esse aqui, ó Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol Esse aqui é o Eólio Esse aqui Qual que deu? Esse aqui, Frígio E esse aqui Deu Frígio Com sexta Maior É isso mesmo Deixa eu ver aqui Um lado Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zer É Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zer Ó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Zer Certinho Então a gente tem essas opções aí Todas Entendeu? E na verdade você não precisa nem pensar Nesses nomes aqui Mas se você quiser saber os nomes das escalas As escalas que são formadas a partir desse esquema aqui São essas aqui Para esse acorde E todas essas escalas vão funcionar em cima daquele acorde ali Agora, você vai saber que Grau de prioridade máxima São as notas que formam acorde Qual é o segundo grau de importância? Ó, essas aqui Que a gente acrescentou E qual é o terceiro grau de importância? São as notas cromáticas que não estão aqui Então olha que interessante No dórico O Ré bemol Vai ser uma nota cromática Vai ser uma nota de terceiro nível No dórico Já no frígio Se você quiser o som do frígio O Ré É que vai ser uma nota cromática Porque essa nota vai pertencer ao segundo nível Ao segundo grau de importância Que é uma nota que você quer destacar Olha, essa nota pertence à minha escala do acorde Mas isso tudo aqui, minha gente Voltando para cá Isso tudo aqui, obviamente, tem que ser Eu preciso reforçar isso que eu disse Porque é muito comum Falar sobre escala de acordes E assim, a maneira como eu estou te ensinando Essas informações Como eu estou transmitindo essas informações Para você É de que forma? De uma forma consciente Cognitiva Sei lá De uma forma Racional E tal Só que isso não te leva a improvisar Sem pensar em escala Se você quiser improvisar E sentir Que você tem liberdade Para improvisar Não ficar fazendo um monte de cálculo Na hora de improvisar Não ficar pirando Fazendo um monte de conta E sentindo que você está correndo atrás do tempo E nunca dá tempo de usar as coisas E fica parecendo mais um exercício Do que um solo Você não Esse aqui não Não pode ser o fim Isso aqui é só o começo Isso aqui é só o começo Isso aqui é um mapa Para você ir Mas você tem que ir E ir, de fato É você fazer a absorção Para você chegar A improvisar Sem pensar em escala Improvisar Sem pensar em escala É um processo De construção De sinapse O que é sinapse? Sinapse é comunicação de um neurônio com o outro E aí você consegue fazer isso através de treino Esses, os nossos neurônios Eles são células incríveis Porque elas são treináveis Então elas podem se transformar Elas podem se adaptar E assim Você sabia que tem mais Possibilidade O número de combinações Entre comunicação de um neurônio com o outro No nosso cérebro É maior do que o número de De átomos na via láctea É um negócio absurdo É um número É um número Escandaloso Então assim Está tudo aí em você Você tem isso tudo Você só precisa estimular Porque você precisa fazer Essas sinapses Para de fato Você conseguir chegar A improvisar Sem pensar em escala Porque senão Fica só um conhecimento solto Quando a gente aprende uma coisa E a gente Faz isso naturalmente Porque a gente vem Trazendo isso Da época da escola Na época da escola Você fazia o que? Você estudava Para passar na prova Você aprendia uma coisa Para depois esquecer E por que você não se lembra Das questões Que você aprendeu Na escola O cara tem um filho E depois vai ensinar o filho E o cara não lembra Mas que raio de troço É esse Que não sabe mais fazer Porque aquilo não foi fixado Em compensação O cara nunca mais esquece Como é que faz Para andar de bicicleta Então quando A gente está lá Falando das coisas da escola Que a gente esqueceu A gente está num campo Muito consciente E essas informações Elas são processadas Numa velocidade baixa São dois sistemas Esse sistema Vamos dizer assim Consciente Ele é um sistema lento De processar informação Ele é a porta de entrada Para a nossa aprendizagem Ele é extremamente importante Você não precisa Falar que não serve para nada Não Ele é extremamente importante Para você compreender Você só está entendendo O que eu estou dizendo agora Por causa dele Mas quando se fala De construir uma habilidade Como por exemplo Nadar Ganhar resistência Praticar um esporte Dirigir um carro E improvisar também Você precisa fazer com que Isso se torne automático Para você Você precisa levar isso Para o seu subconsciente Tem que estar subconsciente Para você Senão Você vai ficar pensando Numa velocidade baixa A velocidade Do que está subconsciente Para você É processada 40 milhões de bits Por segundo E é aí Que você Vai improvisar Sem pensar em escala Porque depois De você fazer Os treinos De absorção E todos os outros treinos Que eu Por exemplo Que eu Eu passo Para os alunos Do DNA Da improvisação Eles fazem isso E aí Eles vão criando Essas sinapses Literalmente Porque você se transforma Em uma outra pessoa Você ganha Uma capacidade Uma habilidade Que você não era Que não era possível Para você Até então Então é isso É que é importante Agora obviamente Quando se trata De ficar Se você está confuso Com essa coisa De solo Você não entende Nunca por que Os caras falam Um monte de escalas E por que As escalas Entram nos solos Como é que faz Eu estou aqui Para te mostrar isso hoje Mas lembra Que isso aqui É um pontapé inicial E eu acredito Que com essa técnica Que eu estou te mostrando Fica fácil De você saber Como que são Quais são as notas Disponíveis Que isso é o primeiro passo Quais são as notas Disponíveis Em cada acorde E eu posso te adiantar Já qual é o próximo passo Eu não vou falar dele Hoje aqui Mas o próximo passo É depois que você sabe Quais são as notas Disponíveis Em cada acorde E você Masteriza isso Ou seja Você internaliza isso O próximo passo É conectar um acorde No outro E depois que você conecta Dois acordes Você vai conectar quatro Depois que você conecta quatro Você vai conectar oito Depois que você conecta oito Você toca qualquer música E depois que você conecta oito E depois que você conecta oito